Música Oi, a gente está no meio da folia, juntamente com a população Então, vamos ver aqui, meu amigo Tá gostando de participar? Muito demais, é que é o melhor carnaval que em Terezina Pra quem fica aqui em Terezina Ah, de boa, todo mundo brincando Tanta paz Vem com a gente, vem No meio da folia, a gente vai entrar aqui com o povo Muita gente aqui E nós, os brincadores, se divertindo aqui No meio do povo Olha só É a folia Juntamente No meio do povo Aqui E a gente continua no meio da folia Olha só, e aí, já participa há muito tempo? Rapaz, aqui está de boa, sossegado É, muita gente aqui, né? Você já participa há algum ano? Já pegou alguma gatinha? Faz tempo aí? Carnaval 2016 O que é 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 o que